Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está aqui por primeira vez, eu sou Iriel Carlos, treinador online de pisos quentes. Neste vídeo, eu vou trazer uma dica que vai tirar a dúvida de muita gente. Se eu colocar o piso vinílico, como eu não vou arrancar o piso antigo, não vou quebrar, vai ser feita a preparação, vai ser aplicado o piso vinílico, obviamente o piso vai subir. Será que a minha porta vai pegar nesse piso, vai ficar raspando ou não? E antes de eu passar para você essa dica, eu quero te pedir encarecidamente para você dar o dedo no like, que ajuda muito o nosso canal. E se você não for inscrito, se inscreva, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades ou todo o vídeo novo que for postado aqui no canal. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários se é a primeira vez que você está acessando o canal ou você já me segue há algum tempo aqui no canal. Então, comenta aqui embaixo se é a sua primeira vez ou não. Bem, a grande dúvida é se a porta vai pegar ao instalar piso vinílico na sua casa. Vai depender e eu vou explicar aqui para você em que casos pode pegar, em que casos não pode pegar a tua porta. A primeira coisa que a gente tem que observar é como está as tuas portas. Elas estão um pouco altas, elas estão meio centímetro, um centímetro, como está a tua porta? Às vezes você chega na obra, não todas as portas, mas tem porta que já está pegando. Aí é óbvio que se você for colocar o piso vinílico, vai pegar mais ainda ou na verdade você não vai conseguir nem abrir a porta. E aí eu vou explicar o que você deve fazer nesse caso. Mas, continuando aqui, tem situações na maioria das vezes não pega, porque geralmente as portas já vêm com meio ou um centímetro de altura na maioria das obras. O que pode acontecer de pegar, mesmo que a tua porta, vamos supor que esteja com meio centímetro, vai depender do tipo de massa que vai ser utilizada na preparação da sua base, seja no piso frio ou no contrapiso. Se você usar alto nivelante, a probabilidade de pegar é mais alta que se você usar massa espatulada, ou seja, a famosa PVA. Por que? Vou explicar para você aqui. A alto nivelante, ela é aplicada um pouquinho mais grossa que a PVA, porque quando você aplica a alto nivelante, você vai regular a altura que você vai deixar essa massa. Então, ela pode ficar de 3 a 4 até 5 milímetros, dependendo do piso frio ou da base aonde vai ser aplicada essa massa alto nivelante. Aí depois vem o piso. Se for um piso residencial, vai subir mais 2 milímetros. Se for um comercial, vai subir mais 3 milímetros. Se for um clicado, vai subir 4 milímetros. Então, aí você pode fazer a base, se vai pegar ou não. Então, aí você vai observar que altura está a tua porta. Então, se ela estiver um pouco baixa, provavelmente vai pegar. E aí, o que deve ser feito? Você vai marcar essa porta antes de fazer toda a preparação. Vai retirar elas, vai marcar de onde é cada porta. Se o colocador tiver a máquina plana, ele vai planar ela para você. Ou seja, ele vai baixar ela, ele vai comer ali embaixo para ela poder subir e não pegar. Caso o colocador não faça isso, o que você vai fazer? Você vai contratar um carpinteiro. Você vai chamar o carpinteiro, ele vai ir até na sua residência com a plana e vai rebaixar todas as portas para deixar em uma altura considerável para não pegar no seu piso. E nos casos que não pega? Bom, se as tuas portas já estão altas, está aí com 1 centímetro de altura, não vai pegar. Mesmo que você aplique a espatulada ou a auto-livenante. Rapidinho, quero passar um recadinho para você antes da gente continuar. Para você que quer se tornar um colocador profissional de instalação de piso vinílico, aprendendo aí do básico avançado, eu tenho um curso online completo para você. Se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui embaixo. Então, continuando. No caso da espatulada, geralmente não pega. Por quê? Porque a espatulada é aplicada só para poder corrigir as imperfeições. Então, ela fica uma camada fina. Como muito, ela vai ficar de 1 milímetro a 1 milímetro e meio. Porque da forma que ela é aplicada, ela vem para poder corrigir as imperfeições, preencher. No caso de piso frio, rejunte, contrapiso, buraco, e tem ali. Ela vem para preencher e deixar a base lisa. Então, ela não sobe tanto quanto a auto-livenante. Então, com a espatulada, a probabilidade, se a tua porta já não estiver pegando, é menos. Com auto-livenante, é mais. Então, é isso que pode acontecer. Então, vai depender de obra para obra, de porta para porta, se pega ou não pega. Beleza? Então, basicamente, este foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido a tua dúvida. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá. Fui!